E aí DJ Lua PJ, sem graça, sem gracinha porra Vou dar pentei na bu, cê tá nessa safada Vai ser socada, com raiva, tocada, com raiva, tocada, com raiva, tocada, com raiva, tocada Vou dar pentei na bu, cê tá nessa safada Com raiva, tocada, com raiva, tocada, com raiva, tocada, com raiva, tocada E aí DJ Lua PJ, sem graça, sem gracinha porra E aí DJ Lua PJ, sem graça, sem gracinha porra E aí DJ Lua PJ, sem graça, sem graça, sem graça, sem graça E aí DJ Lua PJ